O subtenente e instrutor do tiro de guerra, Cristiano Nunes Dornelis, fez nesta quinta-feira, dia 7 de dezembro, a passagem do comando do tiro de guerra ao novo comandante, o primeiro sargento Diego Orlande Zelante. Dornelis vai para nova missões no Exército Brasileiro em São Borges, no Rio Grande do Sul. O subtenente Dornelis, durante a sua estadia, por aqui em Paraguaçu Paulista, fez um grande círculo de amizade e vai deixar bastante saudade, principalmente entre os atiradores que tinha o comandante como um pai. O subtenente Dornelis O subtenente Dornelis A paz queremos com o fervor, a guerra só nos causa dor, porém se a pátria amada por um dia, outra jada, lutaremos sem fervor. Como é subtenente Dornelis Como é sublime saber amar, com a alma adorar, até onde se nasce amor febril. Pelo Brasil Pelo Brasil Pelo Brasil No coração Nosso que base De quando a nação querida, frente ao nítimo, correr perigo Se der-nos por ela a vida, rebrilha a glória, puja a vitória Assim ao Brasil faremos, com fé, trai, volta, amor, filho e alvo E a de pátria salvaremos, rebrilha a glória, puja a vitória A paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor Porém se a pátria amada, por um dia um cajada, lutaremos sem temor A paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor Porém se a pátria amada, por um dia um cajada, lutaremos sem temor A paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor A paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor